E quem vai falar sobre o carnaval não sou eu não, é a Regina Maria Franco, superintendente de cultura de Pouso Alegre. Regina, me ouve? Sim, sim. Uma ótima tarde pra você, muito obrigado por participar com a gente do Fala Minas, esse programa aí que tem de variedade, tem de jornalismo, tem de tudo pouco. Espero que você se divirta junto com a gente e traga as informações necessárias pros foliões aí em Pouso Alegre. Regina, como é que vai ser esse carnaval aí na cidade? Pelo que eu tô entendendo, vai ter bloco pra tudo que é lado na cidade, hein? Em primeiro lugar, é um prazer estar com você aqui. É um prazer, muito obrigada pelo convite. O nosso carnaval, ele mudou muito, né? Desde que nós assumimos em 2017. São blocos independentes, cada um segue o roteiro que ele acha melhor, né? E o horário que ele escolhe. E nós temos blocos a partir de sexta-feira. E como é que vai ser? Explica pra gente de que hora a que hora. Esses blocos, eles são sete blocos mesmo. São quantos blocos? Sim. Fala pra gente como é que vai ser o carnaval aí. Sim, na sexta-feira nós começamos com o Carnar Carlinhos. É um bar que as pessoas reuniam pra dançar, pra ouvir música de carnaval. E aí eles resolveram oficializar. Então, é na rua mesmo, é onde é o bar, tá? É na rua Coronel Ribeiro de Abreu, esquina com a Monsenhor Dutra. Eles começam às 18 horas e vão até às 24. É fixo, eles não saem do lugar. É uma delícia. Isso na sexta-feira. Aí no sábado, tô vendo aqui na programação que vocês mandaram pra gente, que vai ter aí o bloco Leões do Horto. Isso, é o Leões do Horto. Eles começam às 13 horas e vão até às 20. Eles ficam ali, perto do Cicobi, da Univaz, é naquela rua ali. E vai ser muito bom, muito bom. Tá, aí depois tem o bloco do Pinguinha. É, é o Broco. Broco! É o Broco mesmo. É um Broco bem antigo, né? Ele é muito tradicional aqui em Pozo Alegre. E ele é no sábado, ele começa às 15 horas e vai até às 15 para as 10. Eles vão reunir lá na Praça Odilon Pacheco. Eles sobem a avenida e depois eles voltam pra Praça Odilon Pacheco. É muito interessante, é muito legal. E é aberto, né? Todos são abertos. Bacana. Domingão tem mais dois blocos também, né? Isso, no Domingão tem o Bloco da Vaca, Gertrude, né? Que é antigo. E o Bloco Pinto da Manhã. Hum, e aí depois a uma hora tem a caminhada do Boteco. Isso. E todos vão reunir na Praça Odilon Pacheco. Eles sobem até o Mercadão e depois eles descem. Agora, a caminhada de Boteco, eles vão estar no Mercadão e vão descer pra essa Praça Odilon Pacheco, que vai ter tendas, vai ter toda a estrutura e vai rolar muito som. É a concentração do início e do final. Vai ser muito legal. Segunda-feira tem bloco? Não, não. Na segunda não tem. Aí seria só na terça. Aí na terça-feira volta a folia. Volta a folia com o Brazucas. Eles vão ficar parados em frente à antiga estação aqui em Pós-Alegre, sabe? No final da Doutor Lisboa. Sim. Que atualmente... Na entrada ali, né? É, eles vão parar ali, eles vão ficar um bom tempo ali. Sabe? Eles começam a uma hora. E eles vão até às 20 horas. Eles vão fazer a concentração e depois eles sobem à Avenida Doutor Lisboa. E depois descem para a Casa da Cultura de novo. Então, todo mundo aí da região está convidado para participar do Carnaval em Pós-Alegre, que vai ser, pelo que eu estou vendo aí, muito divertido e variado, né? Isso. É uma tendência atual das cidades, né? Esses blocos que eu acho até que eles são mais democráticos, porque as pessoas podem entrar, dançar, pular, seguir cada bloco. E eu gostaria de convidar a todos. E para a criançada, tem alguma coisa? Vai ter matinê ou vai estar incluído nesses blocos? No domingo, nós temos um projeto no Teatro Municipal, que é a Rádio Balangandã. É a entrada franca, às 10 horas da manhã, e as crianças que quiserem ir vão fantasiadas e vão participar com músicas de Carnaval. Isso é no Teatro Municipal. Tá certo. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Regina, desejo a todos vocês aí de Pouso Alegre um excelente Carnaval. E que Deus abençoe a todos aí com um Carnaval tranquilo, pacífico e com muita diversão, viu? Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço muito. Sucesso aí para você. Valeu, Regina. Regina Maria Franco, superintendente de Cultura e de Pouso Alegre. Muito bacana.